Ele é o Deus forte Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfá Na fornalha aquecida e nada aconteceu Satraque, Mesaque, Abedineiro Sempre o verdadeiro Deus, os leões jejuaram E nada aconteceu Também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfá O mar à sua frente, Moisés não temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfá O mar à sua frente, Moisés não temeu Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantou, glorificando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus de alfá Yeah, comigoãnas tudo perdoce Se o Deus poderoso, o grandeя Absolutely Me engrou como parceiro El amor da tribo de Judá Ele que volou Sa防 E status 17 Esp�� nam Dusse E É o Deus Eliseu pediu adeus porção dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado Deus lhe atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo Porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso Não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu Ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Eliseu pediu adeus, porção dobrada Elias falou coisa dura, pedisse de Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus lhe atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa e Trail. Pega a capa e Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, E receba um som de Eliseu Pega a capa e questions de Luz Mas ninguém pode parar Esse barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse barão, barão de fogo dentro da congregação O barão vem descendo com o bolo na mão É um grande mistério dentro da congregação Este barão de fogo hoje vai operar E toda a enfermidade ele vai expulsar Mas ninguém pode parar Esse barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação A sua autoridade é intensa, irmão Para o problema difícil, ele é a solução Quebra todos os laços, tira a murmuração Como este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Esse barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Mas ninguém pode parar Esse barão, barão de fogo dentro da congregação Ele representa Ele representa a vara de arão A arca do conselho e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do conselho e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação O poder e a força estão em suas mãos O poder e a força estão em suas mãos O poder e a força estão em suas mãos O fogo está aqui em cima do altar É o poder e a força estão em suas mãos Sinta o fogo te queimar Receba, receba, receba aí Sinta ele te encher Receba, receba, receba aí Sinta este poder Receba, receba, receba aí Veja ele operar Receba, receba, receba aí É o poder e a força estão em suas mãos Não falava em línguas Hoje vai falar O poder e a força estão em suas mãos Não falava em línguas Hoje vai falar O poder e a força estão em suas mãos Deixa ele transportar É o poder e a força estão em suas mãos É o poder e a força estão em suas mãos Receba, receba, receba aí Não falava em línguas Não falava em línguas Hoje vai falar O poder e a força estão em suas mãos Deixa ele transportar Não falava em línguas Hoje vai falar O poder e a força estão em suas mãos Não deixa ele transportar É o homem de branco Que está neste lugar Receba a sua unção E começa a glorificar É o homem de branco Que está neste lugar Receba a sua unção E começa a glorificar Receba, receba, receba aí Sinta ele de enxer Receba, receba, receba e cita este poder Receba, receba, receba e deixa ele operar Receba, receba, receba e é o poder de seu caro Receba, receba e é o poder de seu caro O povo pentecostal acabou de pegar, o homem de branco está aqui Veja as águas movimentando, sinta o poder que Deus agir É azeite quente no altar, trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja pra abençoar o meu povo É azeite quente no altar, trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação O fogo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir E azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo E azeite quente no altar Trazendo a unção do Guê Novo As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação O fogo pentecostal acabou de pegar O homem de branco está aqui Veja as águas movimentando Sinto o poder que Deus agir E azeite quente no altar As bênçãos estão na bandeja Pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder Quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção É mistério santo na congregação É mistério santo na congregação É mistério santo na congregação Moisés subiu Moisés subiu ao monte Onde orante Onde orante para orar Ele voltava cheio Ele voltava cheio O poder de seu par Receba, receba, receba Receba, receba, receba Receba esse renovo Receba, receba, receba Receba esse poder de fogo Moisés subiu Moisés subiu ao monte Onde orante para orar Ele voltava cheio O poder de seu par Moisés subiu ao monte Onde orante para orar Onde orante para orar Ele voltava cheio O poder de seu par Receba, receba, receba Receba, receba Vamos glorificar Receba, receba Receba, receba O homem de branco está neste lugar Moisés subiu Moisés subiu ao monte Onde orante para orar Ele voltava cheio O poder de seu par Moisés subiu ao monte Moisés subiu ao monte Onde orante para orar 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 Moisés subiu ao monte Ele voltava cheio O poder de seu par Receba, receba Receba, receba Receba este fogo Receba, receba Receba, receba 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 Receba, receba Receba Jeoa está te passando um passo novo Ou Tantinho 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 Abgo Estrago Tantinho Posso trincando, posso deixando Tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser barco Tem que descer na olaria de Deus Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco Volta o barco pra queimar O goleiro está aqui, já começou a trabalhar Tenho vaso cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Tem vaso cheio, Deus vai te usar Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desça a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro pra queimar O voleiro está aqui e já começou a trabalhar Tenho vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová Tenho vaso cheio, Deus vai te usar, vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te moldar Desce a casa do voleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro pra queimar O voleiro está aqui e já começou a trabalhar Eu vou te usar, vem da olaria de Jeová